Olá, eu me chamo Dayan Siebra e seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu trouxe um assunto que vocês gostam muito, que é chá. Isso mesmo, eu sei que você adora um chazinho, mas chá é bom mesmo, né gente? E hoje eu vou falar sobre o chá de louro, isso mesmo, louro que é usado na feijoada. Muita gente sabe que é gostoso, que é bom pra digestão, mas chá, é isso que eu vou falar pra você hoje. Mas antes de falarmos sobre o louro, me responde uma coisa com toda sinceridade. Você tá inscrito nesse canal? Fala a verdade pra mim. Você não tá inscrito ainda? Então aproveita e desce aqui nos comentários, tem um botãozinho inscrever-se, aperta. Do lado tem um sininho, aperta esse sininho também pra você receber as notificações sempre que tiver vídeo novo no canal. Ah, e aproveita e aperta o like. Se você não gostar do vídeo no final, você deixa o dislike, não tem problema. Já fez tudo isso? Fez sim? Então, bora lá! O louro tem um nome conhecido de Lauro Nobilis. Ó, se você vier me corrigir, dizendo que é Lauro Nobilis, eu não estudei latim, grego, mesopotâmia, não estudei isso aí não. Então, eu só sei que é folha de louro. E muita gente usa folha de louro na feijoada, em outros pratos, isso você já sabe. E olha, o louro é chique, gente, é usado na culinária internacional. E as folhas normalmente são usadas secas. Ele tem um aroma e um sabor marcante que você reconhece quando come a carne, sopa, caldo, onde o louro estiver. Mas o que muita gente não fala é que o louro tem benefícios pra saúde. Que a gente sabe que deixa aquele gostinho, mas a gente não sabe que tem benefício. Pois é, o louro é uma das fontes de propriedades medicinais mais incríveis que existem na natureza. E foi sobre essas propriedades que eu vim falar pra você hoje. Então, sem mais delongas, benefícios do chá de louro. Primeira coisa, você já imaginava, é ajudar na digestão. Pois é, é o benefício mais famoso da folha de louro. E ele é excelente pra eliminar a sensação de estufamento. Ó, só o cheiro da folha, só o cheiro do chá, já estimula a produção de enzimas digestivas. Aqui na saliva, no intestino, no estômago. E aí você já começa a quebrar as partículas em partículas menores. Já ajuda na digestão. Ele também combate a azia. E não é à toa que a sabedoria popular já usava a folha de louro nos alimentos, principalmente feijoada. Porque sabe que é uma comida mais, digamos assim, pesada. E aí, você precisa de uma digestão melhor. Precisa de uma ajuda na digestão. Ele também ajuda na produção de bile, que é um liquidozinho verde que tem na vesícula. Que ajuda na digestão de gorduras. E, consequentemente, melhora o processo digestivo. Segundo benefício é diminuir a ansiedade. Pois é, alguns estudos apontam o louro como ansiolítico. Ou seja, ele reduz os níveis de ansiedade sem causar aquela sonolência e moleza dos remédios para a ansiedade. Se já tomou o remédio, às vezes tem que precisar do assunto. Então, o louro acaba sendo uma opção ótima para estresse e ansiedade. Por quê? Porque melhora sem causar sonolência. Claro que existem níveis e níveis de ansiedade. E, às vezes, você precisa de um remédio taja preta. Para você ter uma ideia, o louro alivia as tensões mais do que a cama ou mila. Então, se você está se sentindo cansado, cansada, estressada. Começa a usar chá de louro. Terceiro benefício do chá de louro. Diurético. Pois é. Chá de louro estimula a produção de xixi ou de mijo, como você achar melhor. Esse nome mijo é muito feio. Muito feio. É xixi mesmo. Então, ele facilita o trabalho dos rins e de todo o sistema urinário. E, mais do que isso, ele previne infecções nessas vias urinárias. Então, se você tem o costume de ter infecção urinária de repetição, ele pode te ajudar. E está aí uma coisa que vocês adoram. Ele ajuda a eliminar líquido. Sabe por quê? Porque quando você elimina líquido, você diminui medidas. Ou seja, você desincha. E olha, nem coloquei emagrecimento, nem perda de peso nesses benefícios, viu? Porque também acontece. Quarto benefício do chá de louro é combater gases. Pois é, o chá de louro é carminativo. Ou seja, você sabe o que é carminativo? Hum, se não sabe, vai saber agora. Ele ajuda a eliminar gases. Ou você pode chamar também de peidogênico. Estou brincando, não existe esse termo não. Ele tira aquela sensação de estufamento. Normalmente, as pessoas ficam inchadas por conta da alimentação, por conta de inflamação. Ou por efeito colateral de outros remédios. Ou também como consequência de cirurgia no intestino, na região abdominal. Você também pode inchar por reações a alguns alimentos, como glúten, como lactose. E em qualquer desses casos, o louro vai te ajudar. Mas sem dúvida, converse sempre com o seu médico. Quinto benefício do chá de louro. O chá de louro alivia cólicas e dores em geral. O chá de louro possui propriedades analgésicas. E isso faz com que muitos tipos de dores sejam aliviadas. E uma das dores que o chá de louro ajuda mais é na cólica menstrual. Se você tem sempre cólica menstrual, tenta trocar aquele teu remedinho, cheio de efeito colateral, pelo chá de louro. Dá uma chance para o chá de louro, uma chance. Dá uma chancinha antes. E ele também é eficaz contra dor de cabeça. Dores articulares, sobretudo no ombro. E também na região lombar, na coluna. Dor no estômago e dores causadas por pancada, por traumatismo. Em todas essas situações, o chá de louro vai ajudar. E o sexto benefício do chá de louro. Ajuda a regular o ciclo menstrual. Mais um motivo excelente para você começar a consumir o chá de louro. Ele regula o fluxo menstrual. Gente, eu conheço muita mulher que tem um ciclo todo desregulado. Principalmente em mulher que para menstrual, que a gente chama de amenorréia. Mas é claro que você precisa ir ao ginecologista antes. Porque pode ser até gravidez. Então pode ser uma deficiência hormonal, problema na progesterona, nos estrogênios. Você precisa de orientação médica. Por mais que o louro não seja uma planta abortiva, mulher grávida não deve tomar chá. E ele pode sim alterar o trabalho do útero. E se você estiver grávida, isso pode impactar a sua gravidez. Se sua menstruação estiver atrasada, faz um teste laboratorial, mostra ao médico. E só depois pensa em usar alguma coisa com autorização dele. Sétimo benefício do chá de louro. Ajuda no tratamento de infecções. O louro ainda possui propriedades que ajudam a inibir o crescimento de bactérias. Que tipo de infecção? Diversas infecções. Bactérias de garganta, infecção urinária. Porém, sempre com aquela mesma ressalva. Procure o seu médico. Oitavo benefício do louro é anti-inflamatório. Tudo isso devido ao eugenol. Uma substância presente no louro que tem essas propriedades anti-inflamatórias. Inclusive, o eugenol é muito utilizado na produção de remédios. Mas remédios anti-inflamatórios. Então, se você tem algum processo inflamatório no corpo, como artrite, como a própria gota, você vai se beneficiar com o anti-inflamatório natural, como o louro. Nono e último benefício do chá de louro. Claro que tem mais, mas eu não quis trazer muito, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo. Ajuda no tratamento do câncer. Gente, o louro só falta passar o pano aqui em casa. O louro é rico em substâncias que ajudam no tratamento quimioterápico. Pois eles ajudam a potencializar o efeito de vários medicamentos. Um exemplo dessas substâncias presentes no louro é o ácido cafeico. Mas não só ele, que é a cetina, eugenol e as catequinas. E além de potencializarem esses medicamentos anti-câncer, eles também ajudam a inibir o crescimento dessas células tumorais. E os principais tipos de cânceres que o chá de louro pode ajudar a inibir é a leucemia e o câncer de mama. Você diz, nossa, Dayane, como é que eu faço para tomar esse chá tão poderoso? Então, anota aí como fazer o chá de louro. Você vai pegar 500ml de água e vai colocar para ferver. Quando estiver fervendo, começou a ferver, você desliga o fogão e coloca em torno de 3 a 4 folhas de louro. Claro que com o fogão desligado, deixa ali abafado. Depois que começar a ficar mordo, você toma 3 a 4 xícaras durante o dia. Mas e aí, você anotou os 9 benefícios do chá de louro? Anota aí. Ajuda na digestão, diminui a ansiedade, é diurético, combate gases, alivia cólicas e dores em geral, ajuda a regular o ciclo menstrual, ajuda no tratamento de infecções, é anti-inflamatório e ajuda no tratamento anti-câncer. Eu queria saber de você, você já usou o chá de louro? Já percebeu algum benefício usando o chá de louro? Escreve aqui nos comentários. E tudo que faz bem à saúde é muito bom, né gente? Então aproveita e adquira o nosso e-book de jejum intermitente. O link está na descrição do vídeo. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus grupos de WhatsApp. Tem muita gente que precisaria desse benefício, principalmente o da ansiedade e o de desinflamar o corpo. Manda agora pra eles e viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Tchau, gente!